Música Olá, muito boa tarde de sexta-feira para todo mundo ligado no Radar. Começamos mais um programa cheio de informações, música e cultura. Para ficar por dentro da nossa programação, passa lá na nossa fanpage no Facebook, onde tu encontra várias informações e também link para assistir o programa ao vivo pela internet. Também aproveita, dá uma curtida, uma compartilhada, aquela coisa toda. Para quem está aqui em Porto Alegre, nós preparamos uma dica especial. A nossa equipe foi conferir a reabertura do tradicional mercado público de Porto Alegre, que reabriu há pouco tempo, depois do incêndio de julho deste ano. E aqui no estúdio nós conversamos também com o jornalista e pesquisador Rafael Guimarães, que escreveu um livro sobre o mercado público. Mas é claro, claro, não podia faltar música. E para começar, tu confere ao vivo o som do Bando Antigueira. Som com eles, bora lá. E para começar, tu confere ao vivo. E para começar, tu confere ao vivo. E para começar, tu confere ao vivo. Música 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 Em 6 de julho deste ano, o tradicional mercado público de Porto Alegre fechou suas portas temporariamente, depois de um incêndio que atingiu o segundo andar do prédio. A comunidade sensibilizou, os administradores do local foram rápidos, o edifício já está aberto e funcionando parcialmente, por lá passam milhares de pessoas todos os dias no local, que é uma referência turística cultural da cidade. E o Pia e o Guiga Narciso estiveram por lá, conferindo como é o cotidiano do mercado público, confira aí no VT. Música É isso aí, Domício, eu e o nosso novo integrante da equipe do Radar, o Guiga. Mostra o Guiga aqui, Arsene. E aí, Guiga, tudo bem? Pá, firmeza. Viemos nesse importante ponto turístico, histórico e econômico de Porto Alegre, para ver como está o funcionamento após o dia 6 de julho, que deixou parcialmente queimados o segundo andar e o teto do mercado público. E vamos conversar com a galera que trabalha no mercado, para saber como isso refletiu na vida das pessoas. Olha, eu estava bem em casa e foi quase que eu comecei a chorar, porque foi horrível, estava terrível na TV. Inclusive era aniversário do meu pai e a gente estava comemorando lá em casa e apareceu a notícia lá, é, foi meio assustador. Muito ruim mesmo, ficamos sem trabalhar um bom tempo, 38 dias. E como é que foi o movimento depois aqui no mercado? Ficou, tá bom, bonzinho até. Quase a mesma coisa. Agora está bombando, né? Está cada vez vindo mais gente, graças a Deus, vamos recuperar tudo que perdemos. Quem é que vem no mercado público? Ah, pessoas de vários países, né? Pessoa daqui mesmo, estrangeiro, tudo. Ah, os turistas. Bastante turistas, as vizinhanças, vizinhos, né? Qual é a tua cidade? Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu, bacana. E tu veio aqui a trabalho ou a passeio? Os dois. A trabalho, por causa da exposição e a lazer para conhecer aqui, ó, os pontos turísticos de Porto Alegre. O que é que tu está buscando aqui no mercado? Cara, a gente está conhecendo. Provamos cerveja aqui, que eu nunca vim na vida. Até que a cerveja estava boa, sabe? O mercado público foi inaugurado em 1869 e já passou por uma enchente em 41 e até 13 incêndios. Em 1912, em 78 e em 79. O ano em que foi tombado o patrimônio histórico de Porto Alegre. Nos anos 90, passou por uma restauração onde aumentou seu número de lojas. Hoje o mercado está parcialmente aberto. A parte de baixo já está liberada, sendo que o segundo andar ainda está interditado. Quando é que o mercado vai ser aberto totalmente? Bem, a previsão para a reabertura total, assim como ele estava antes do incêndio, isso deve demorar de 8 a 10 meses. Ao lado da prefeitura, o mercado serve de ponto de encontro e também é testemunha de fatos e manifestações políticas que marcaram história. E também é um importante ponto cultural de Porto Alegre, no qual são desenvolvidas várias atividades artísticas. E tem até uma banda com o nome Mercado Público. Isso aqui tem tudo a ver com a nossa história, com a história pessoal de cada um, com a história universal de cada um, de todo o povo de Porto Alegre. E não só de Porto Alegre, porque todo mundo que vem é um ponto de referência, é um ponto turístico, onde se encontram todas as culturas, todas as classes. E é o que a gente tenta levar pela música que a gente faz. Então tinha tudo a ver, a gente colocou Mercado Público e até hoje está bem bacana. O mercado faz parte da nossa história, com certeza. Começando pelo meu avô, ele trabalhou no Porto aqui, então ele vivia aqui na volta do mercado e tal. Quando eu era piá, a minha mãe me trazia para tomar um sorvete aqui na Banca 40. Então, desde pequeno, ele acaba fazendo... E eu morava longe pra caramba daqui, na periferia, lá na Coab Costa e Silva, 40 minutos de ônibus. Mas mesmo assim, nós viemos aqui para usufruir do espaço, né? Assim como eu, várias pessoas, acredito, passam por isso, né? Todos os dias. Eu adoro o mercado público. Frequento desde os anos 70 e 78 aqui no bar, na Melancheria Tempero, do Heleno Gimenez. O pai dele foi um dos concessionários aqui no mercado, muitos anos. E eu trabalhava com ele aqui. E participávamos juntos do Grupo Tempero também e tal e coisa. Eu tenho um grande carinho por aqui, por esse local. Aliás, de muitos músicos também terem composto canções aqui, eu vi isso acontecendo. No bar do mercado, no bar do Heleno, tinha tanta gente boa, o Leonardo. Pá, muita coisa bacana eu já vi acontecendo por aqui. Aqui em cima, onde incendiou, né? Havia também o clube do compositor, clube dos compositores. É, de saudosa memória também. O mercado sempre foi esse... Teve esse nicho, né? A gente vai continuar com isso. Se Deus quiser. E aqui no mercado também acontece, todo último sábado do mês, uma batalha de MCs de rap. E, rapaziada, como é que funciona essa batalha de MCs aqui do mercado? A batalha do mercado acontece todo último sábado do mês, às 10 horas da noite, aqui em frente ao mercado público, aqui no Largo, aqui. Onde 8 MCs ou 16 MCs, depende da procura, né? Quantos MCs aparecem, né? Na maioria das vezes são 16 MCs, com 40 segundos para cada um. Direito, né? Inicia rimando, depois tem direito à réplica, né? E se vencer, são dois rounds. Se houver um round e tiver empate, né? Um MC ganhar. E o outro, no outro round ganhar, tem o terceiro round. E quem decide é o público. E tem como mandar uma rima falando de radar, falando de mercado público? Vamos simbora. Se é assim, se é pra falar, é pra começar aí de radar. Tá o Joca, o Cromado e o Rael aqui no ar. Entendeu como é que é? Tamo junto, é com o Pia. Aqui, só pra mostrar a batalha do mercado e pá. O mercado já queimou, mas aí, graças a Deus, voltou, tá funcionando. Olha só que bondos meu. Vê só, vê só, que agora passa a bola. E assim a gente vai continuando a nossa história. E continuando a nossa história, é a batalha do mercado. E eu continuo, improviso junto com o Pia, que nas antigas eu escutava. Até hoje eu ainda escuto. O mercado pegou fogo, mas graças a Deus não fiquei de luto. Graças a Deus ele reabriu diretamente do sul do Brasil. A batalha do mercado também, a minha criou. E é isso daí só pra representar. Na TVE, no ar, Cromado, só tá pra rimar. Então tá pra rimar, nego, Joca na improvisação. Mandando freestyle agora na televisão. Não tamo famoso, mas eu vou mandando agora o freestyle cabuloso. Hip hop e a cultura na moral. E a gente cola todo último sábado do mês aqui no centro da capital. É desse jeito, nego, Joca, vai mandando a rima, cresce. Hip hop e TVE, a cultura agradece. Para falar um pouquinho mais sobre o mercado público, aqui comigo o jornalista e escritor Rafael Guimarães, que escreveu esse livro aqui do Mercado Público, Palácio do Povo, com uma grande pesquisa. Eu vou começar já perguntando mais pela curiosidade. O que fatos, a partir dessa tua pesquisa, Rafael, o que apareceu aí do mercado que te surpreendeu ou que talvez não tivesse conhecimento? Apareceu uma história muito bonita, uma história muito vinculada às origens e ao desenvolvimento da cidade, uma história muito vinculada às religiões de matriz africana, uma história muito bonita de romances, de paixões, de namoros, de convívio. Porque os mercados, eles nascem, na época, na Idade Média, como espaços de comercialização. No entanto, eles adquirem ao longo do tempo essa coisa das relações se darem dentro deles de uma forma espontânea, de uma forma de espojar. Espaço de convivência. Espaço de convivência. E o nosso mercado, agora, quando houve todo esse incêndio, mais um incêndio, é o quarto, e houve uma série de declarações de amor ao mercado nos jornais, nas redes sociais, a gente até pensa, pô, mas será que o nosso mercado é melhor que os outros? A gente costuma pensar assim, naquela coisa do gaúcho também, de achar que tudo esqueceu é muito melhor, o complexo. Mas, realmente, o mercado tem uma magia, tem um encanto que tanto permanentemente seduz a população da cidade, como o pessoal que chega aqui, todo mundo que chega aqui, se apaixona pelo mercado, porque ali está a essência da cidade. Mais ou menos foi o que o livro procurou trazer, procurou demonstrar. Não, e lendo o livro a gente tem algumas coisas curiosas, como a questão de mais de uma vez o mercado foi pensado em ser demolido, uma das obras para facilitar o trânsito, que segundo um laudo técnico apresentado pelo então prefeito, o motorista ganharia nove segundos. É porque o trânsito viria ali da Siqueira Campos, em vez de descer a bórdia e dobrar na Júlio, ele passaria reto por dentro do mercado. Essa era uma visão da tecnocracia, que teve vigência durante muito tempo, que acabou com muitos prédios da cidade, muitos prédios foram abaixo, prédios bonitos, históricos, e o mercado seria um deles. Não fosse, enfim, uma mobilização da comunidade para preservá-lo. E pensando assim, na questão que essas coisas foram pensadas durante o regime militar, que também o próprio mercado era um lugar subversivo por natureza, desde a sua origem, por concentrar ali camadas úmidas da população, os negros recém-libertos, iam para lá para trabalhar e sempre se juntou muita gente ali e sempre se conversou muito também sobre política ali. Tem até um espaço fundamental nesse sentido. Muitos intelectuais, muitos intelectuais de esquerda, muitas, houve, por exemplo, o mercado sediou a Fracab e a Uampa, que foram duas entidades com muita atuação nesse trabalho de valorizar as vilas, de exigir mais do poder público para as pessoas que mais precisavam. Então, o mercado tem essa característica. A gente botou ali no título o Palácio do Povo, é um espaço profundamente democrático, que todo mundo se sente bem à vontade, mas que naturalmente tem um componente popular, um componente de amor pela cidade, um componente de boemia, um componente de raiz mesmo, muito forte. E acho que é isso, acho que são lá os orixás, o bará lá, que é uma entidade ali que está preservando o mercado. Isso é um, claro, evidentemente, uma coisa imaginária, mas que todo mundo gosta de pensar assim, porque é uma coisa bacana, uma coisa que diz muito respeito às tradições da cidade. Bom, e as manifestações artísticas também estão lá naquele segundo andar agora, depois da reforma de 90, que ficou, que tem os bares lá em cima, sempre tem música ao vivo, tipo músicas como a dos guris que fazem na rua, à frente, o Largo, Glenn e Pérez sempre foi um referencial também para isso, a volta do mercado também sempre se prestou para isso. Espero que continue se prestando para isso. É, agora eu sei que há uma restrição de atividades no Largo Glenn e Pérez, que é uma pena, porque o Largo foi concebido exatamente para ser um espaço de convivência das pessoas, de manifestações artísticas e tal. Então, alguma restrição que haja é importante que não exista mais, é importante que ele seja realmente um espaço e basicamente cultural, né, porque as pessoas, tu vai em qualquer cidade do mundo, os artistas estão lá tocando, as pessoas estão curtindo, então é impensável, né, que o Porto Alegre não tenha espaço assim, o Largo Glenn e Pérez tem que adquirir de volta, né, essa característica dele para a fruição, para a curtição das pessoas. Bom, Libretos é editor aqui, Mercado Público Palácio do Povo, altamente ilustrado, então para conhecer um pouco mais da memória e preservar não só o patrimônio lá edificado, que é o mercado, mas a história do mercado, então é legal as pessoas saberem o que ronda o mercado público, o que está lá por dentro. Rafael, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho também. Tudo bom. Bom, gente, conte mais um pouco de som, já a gente falou em música, que pode acontecer na rua, ela acontece aqui no estúdio, um pouco mais de banda antiguena. Tô com um banzo na praia, consegui um bom emprego, mas não tenho mais sossego pra sair e descansar. Amanhã vou ter que trabalhar. Todo dia de manhã eu estou lá, vendendo equipamentos, DVDs ou celular, descarregando o caminhão, desse que arranca comissão. Nessas férias não vou conseguir ficar, nesse emprego o dia já começou. Vou juntar o salário do mês, pra ver se saio dessa vez no barco navegar em alto mar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza, pra fechar o radar aqui, duas dicas. Amanhã tem show do Acústicos e Valvulados, lá na cidade de distância velha, fazendo um show no Pub Capitão Gancho. A rapaziada faz parte da programação da quarta edição do Festival É o Mapa de Todos, que ocorre em novembro também. E encerrando a semana com vocês, uma música que faz parte do EP Ruendo o Osso, da banda Calote Samba Rock. A música é amanhã, da nova fase da banda, que tem um toque de bossa nova. A banda também integra a programação do Opinião deste final de semana, um show no sábado. Nós voltamos na segunda-feira ao vivo aqui pela TVE, a partir das seis e meia da tarde, com reprise ali pela uma e meia da madrugada. E também você pode curtir o programa ao vivo também pelo Facebook. Fiquem com a música amanhã e a gente não volta amanhã, a gente volta na segunda. Tchau, tchau, tchau. E se soubesse, saberia que eu sou aqui dessa cidade do sul E sobe e desce, tomara que eu te encontre lá na rua do samba Se eu pudesse, fazia tu aparecer ali bem na hora Mas eu só te conheci, foi enquanto eu dormia Na madrugada passada eu tive um sonho que dizia Amanhã não vai ser como você queria Amanhã vai nascer poesia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai trazer poesia Amanhã vai trazer poesia Amanhã vai trazer poesia Amanhã Amanhã Poesia Menina Menina Menina, eu tô querendo te encontrar de qualquer jeito Não sei seu nome, muito menos o seu telefone Mas quando eu te conhecer Não precisa nem me perguntar Eu vou aonde você quiser Neguinha Quando eu te conhecer Guria Nunca vou te deixar